Eu tenho certeza que você riu bastante com o meu malvado favorito e Minions. É verdade. Mas você sabia que se você pausar algumas cenas dessas produções, a gente ainda pode dar mais risadas? Isso porque apesar de serem seres amarelos, pequenos e divertidos, eles também têm muita maldade em suas mentes. Uma das partes que deixa isso bem claro acontece no final do segundo filme. Enquanto todos nós estávamos olhando pros Minions cantando e pro feliz casal dançando sua valsa, praticamente ninguém se dá conta que no cantinho a gente pode ver um mal intencionado olhando pro bumbum da ex-pretendente do seu chefe. E não só isso, depois ele ainda olha pro outro Minion que tá do lado e abre a boca como se fosse dar uma mordida na garota. E a gente pode perceber que tanto o fulaninho que tá do seu lado como o que tá atrás começam a rir da brincadeira que o colega fez. Eu vi essa cena várias vezes e nunca me dei conta disso. E você? Confira agora todas as partes de Minions e meu malvado favorito que você não deveria pausar jamais. Pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Team Vídeos! Não só são os Minions que fazem as caras mais engraçadas quando a gente pausa no momento certo. Nessa mesma produção a gente vê o Gru e a Lucy se conhecendo. E não rolou amor à primeira vista. Isso porque o vilão simplesmente tentou congelar a sua futura esposa. Só que gente, ele não contava que ela estaria muito bem equipada pra combatê-lo. E no final desse primeiro encontro ela utiliza seu batom elétrico pra dar um tremendo choque. E se você pausar a cena vai ver que enquanto tá sendo eletrocutado, Gru faz uma das caras mais engraçadas que eu já vi na minha vida. Além de ficar completamente encolhido como se fosse um corcunda, seus dois olhos estão um pra cada lado. Depois disso a gente vê ele fazendo mais caras estranhas e engraçadas. Além de até mesmo passos de dança dos anos 80. O mais engraçado é que depois de tomar o choque o Gru apaga. Então a Lucy vai até o carro pra dar ré, já que ele era muito pesado pra ela arrastar. Nesse meio tempo ele se levanta a grog e a agente da AVL acaba atropelando ele. Pausando na hora certa você vai ver a cara de Dodu vilão ao bater seu rosto no para-brisa. Esse deve ter sido o pior primeiro encontro de um futuro casal da história das animações. Eu não estou suportando mais. Além de vários filmes, a franquia do Gru e dos seus lacaios também tem vários curtas de animação. Em um deles chamado Pânico na Sala de Correspondências, a gente vê que dois Minions estão trabalhando na verificação de pacotes pro Gru. E em um determinado momento um deles acaba se melando com a poção roxa criada pelo Doutor Nefário, que deixa os Minions monstruosos e indestrutíveis. A partir desse momento a gente vê que o Minion começa a se transformar e destransformar várias e várias vezes. Isso pra risada e depois desespero do outro. Pausando no meio de uma das transformações, você vai pegar o instante exato em que o pequenino tá meio monstro e meio Minion. Ao final do curto a gente vê que esse figura quer comer uma caixa de filhotes de gatos, que simplesmente apareceu na esteira de correspondências do nada, enquanto o outro Minion tenta salvar os pequenos animais. E a gente pode ver mais uma vez o Minion se destransformando. E quando a gente pausa no momento certo, você vai vê-lo totalmente diferente, com os braços compridos e ondulados e a cara bem engraçada. Ao mesmo tempo que eu fico com pena desse Minion que tá se transformando e voltando ao normal, eu não consigo não rir com essa parte. E se você é fã de Meu Malvado Favorito e dos Minions, prova pra gente e comenta aqui embaixo o hashtag GRU, em homenagem ao líder dos seres amarelos mais amados do país. Indo agora pra Meu Malvado Favorito 3, essa produção foi a que a gente descobriu que o Gru tinha um irmão gêmeo, o Dru. Só que ao contrário dele, o outro irmão não tinha a menor vocação pro crime, e os dois acabam discutindo depois de recuperarem o cristal do Brett. E se você pausar na hora certa, vai ver o Dru fazendo uma cara muito engraçada, como se ele tivesse dando língua pro irmão ao mesmo tempo que tava olhando pra cima, mais ou menos como uma cara de deboche bem engraçada. Em Minions 2, a gente também encontra algumas partes que se você pausar no momento certo, vai achar divertido demais. Uma delas rola quando o Gru e os Minions estão em um playcenter, e o mini-chefe mexe nos fios da mesa de um dos jogos, e isso cria um campo antigravitacional que faz com que o Minion Bob comece a flutuar. Pausando na hora certa, a gente pode ver a língua dele saindo pra fora da sua boca, e começando a bater na sua cara. Além disso, ele fica com os olhos bem fechados, como se estivesse sofrendo. A gente pode ver que tanto o Gru como o garotinho que tá no outro canto da mesa estão achando tudo aquilo bem engraçado. E a gente também. No primeiro filme, a gente pode ver uma outra cena engraçada dos Minions. Inclusive, essa é a primeira vez que os servos do Gru aparecem na história das animações. Notamos dois Minions colocando um pino em uma das estruturas do covil do vilão, e enquanto um deles segura o pino, o outro tá com a marreta em mãos, pra poder acertar ela. E no exato momento em que eles vão fazer, o chefe aparece e convoca todos pra uma reunião. E eles então tentam apressar o processo e o Minion da marreta acaba acertando em cheio a cabeça do outro coitado. E a pancada é tão forte que os olhos ficam completamente vesgos, e depois ele dá um tremendo grito de dor. Ainda bem que eles são praticamente imortais, senão ele ia direto pro cemitério. E ó, não tente fazer isso em casa, hein? A gente pode dizer que o Kyle tá longe de ganhar um concurso de beleza canina, mas o pet do Gru é um dos personagens mais engraçados de se ver nos filmes. Gente, ele se parece com uma mistura de cachorro com piranha. E na segunda produção, pouco antes da Lucy e do Gru se conhecerem oficialmente, o vilão abre a porta da casa pro pet fazer xixi, só que quando ele começa a gente vê que o Gru o pega com as mãos e coloca no jardim do vizinho. E nesse momento o cãozinho que já não era nada bonito, fica ainda mais esquisito e engraçado, com os olhos ainda mais arregalados e com a boca meio amassada. Antes de ver isso o Kyle me dava medo, agora eu acho ele engraçado demais. E se você, assim como a gente, também curte desenhos e animações, não perca tempo, se inscreva no nosso canal. Assim fica mais difícil você perder os vídeos que a gente posta todos os dias. Gru e Lucy são um dos meus casais preferidos do mundo das animações, mas provavelmente isso só deu certo porque o Gru não tinha como ver as expressões em slow motion da Lucy. Quando eles estavam na loja de cupcakes da AVL. Mas como a gente não é o Gru, conseguimos nessa parte do segundo filme perceber que a Lucy fez uma das caras mais engraçadas de todas da franquia, parecendo bastante com uma mulher das cavernas em um determinado momento. Tudo bem que o Gru não é o cara mais bonito do mundo, mas eu acho que se ele tivesse percebido essa careta aí, ele teria corrido rapidamente. No primeiro filme dos Minions a gente viu como eles são antigos, estando no mundo há milhões de anos. E o primeiro ser maligno que eles servem é um enorme tiranossauro, que eles mesmos acabam matando, fazendo ele cair dentro de um vulcão. E quando isso acontece, três Minions também acabam caindo no barranco. E se você pausar no momento certo, vai poder ver que um deles, logo antes de dar com a cara em uma das pedras do vulcão, faz uma cara de desespero total, já que ele sabe que aquilo com certeza vai doer. Depois de mais alguns chefes malignos, o grupo de seres amarelos começou a servir ninguém menos que o próprio Conde Drácula. O problema é que eles acabaram fazendo com o vampiro a mesma coisa que com o tiranossauro, e acabam dando um fim no coitado. Quando eles levam o bolo pra comemorar o aniversário de 357 anos do Lorde da Noite, a luz do sol entra e acaba transformando o Drácula em poeira. E quando percebe que tá acabado pra ele, o vampiro faz uma fisionomia de desespero, que se você pausar vai poder ver com mais clareza. Mesmo sendo um Lorde da Noite, essa hora eu tive um pouco de pena dele. Eu acho que eu não ia querer os Minions como funcionários não. Ia ser perigoso demais. No mesmo filme, quando os Minions estão muitos anos no futuro, a gente vê a Scarlet desafiando seu público de vilões a tomarem a sua pedra preciosa durante a convenção de vilões. E o primeiro pobre coitado que tenta fazer isso toma uma tremenda surra, e acaba sendo jogado na escada do palco e depois pisoteado pelos outros, que vão tentar fazer a mesma coisa. Pausando na hora certa, a gente consegue ver que um dos vilões simplesmente usa a boca do primeiro candidato a enfrentar a Scarlet como apoio pra poder subir no palco. Fala pra mim, você já tinha notado isso alguma vez quando assistiu? Eu nunca. Só quando vi pela terceira vez e coloquei em slow motion que eu vi. Estamos deixando dois conteúdos incríveis pra você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!